Penalidade favorecendo a equipe do Inter paulistano da cidade de Tatuí Num grande lance o jogador Matheus invadiu a grande área, sofreu a penalidade E é ele que vai pra bola Jaqueta número 11 Estou contigo garoto Pode ser o gol da equipe do Inter paulistano Autorizado, correu, bateu e é gol Gol Do Inter paulistano Matheus é o nome da emoção Quando era decorrido 7 minutos e 20 Depois de uma penalidade O árbitro Lucas Ele foi conferir o sem chance para o goleiro Wagner da equipe do Sampaio Murilo Penalidade favorecendo a equipe do Inter paulistano Na bola ele, Jaqueta, Robinho, correu, bateu e é gol Gol Do Inter paulistano Robinho, Jaqueta, número 10, vai pra rede Agora, Inter paulistano tem 2 Sampaio Futebol Clube tem 0 Murilo Penalidade favorecendo a equipe do Sampaio Futebol Clube Na bola ele, Jaqueta, número 10, Marcos Estou contigo garoto Autorizado, correu, bateu, balançou e é gol 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 Do Sampaio Futebol Clube Marcos, Jaqueta, número 10, vai pra rede Com sua habilidade, com sua técnica Rústico Murilo Enfim, sai o gol da equipe do Sampaio Só aшra, número 10, vai pra rede